Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se assim não fosse, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. E se eu for e vos preparar o lugar, virei outra vez e levarei para mim mesmos, para que onde eu estiver, estejais vós também. Este mundo pecador, que está sem direção, por onde vou não há amor, que faça alguém ser bom. Pode notar, tantas pessoas na solidão, vão encontrar problemas que não têm solução. Porque este mundo não é o meu lar. Venha logo me buscar, Senhor. Só no céu não haverá mais dor. Leva-me à terra que me prometeu o meu lar. Veja o que o inimigo faz. Só para machucar. Hoje se falar de paz, em todo lugar. Mas preste atenção, um dia isso vai terminar. E em meu coração, sei que Jesus vem me buscar. Porque este mundo não é o meu lar. Venha logo me buscar, Senhor. Venha logo me buscar, Senhor. Só no céu não haverá mais dor. Leva-me à terra que me prometeu o meu lar. Venha logo me buscar, Senhor. Venha logo me buscar, Senhor. Só no céu não haverá mais dor. Leva-me à terra que me prometeu o meu lar. O meu lar. O meu lar. Viva-me à terra que me 멋있ou o meu lar. Amém. Legenda Adriana Zanotto